É desse jeito, é desse jeito Jair DJ Rafa, meu parceiro, aqui é MC Japa Ressuscita a Perereca A Perereca ressuscita, tá mais vindativa Querendo sentar, querendo, querendo sentar A Perereca ressuscita, tá mais vindativa Querendo sentar, querendo, querendo sentar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar O povo foi quem pensou, que ela se matou Ela só quer festa, alegria e amor E quando você apontou, a Perereca se assustou Mas foi a testemunha que te acusou 10 mil casalão à esquerda, 11 mil ficarão à direita E a Perereca, livre, leve e solteira A Perereca ressuscita, tá mais vindativa Querendo sentar, querendo, querendo, querendo sentar A Perereca ressuscita, tá mais vindativa Querendo sentar, querendo, querendo sentar A Perereca ressuscita, tá mais vindativa A Perereca ressuscita, tá mais vindativa Transcrição e Legendas Pedro Negri